E aí clã, beleza? Aqui é o Igor, trazendo mais um vídeo de Table Manners. Vamos continuar nosso simulador de contras magnífico. Bom, vou colocar acho que uns 3 vídeos aí, se eu ver que tá com umas views bem baixas, aí eu não sei se eu acho que eu termino em live o jogo, não sei, vamos ver aí. Bom, se você curte aí, tá curtindo os vídeos, curte o canal, já não esqueça de deixar o likezinho aí pra ajudar a gente, fechou? Likezinho, se inscreva se você for novo, acompanha os vídeos aí, mano, pra ajudar, que é de segunda a sexta, partezinha da tarde aí. Também tem as lives na Twitch, vou deixar o link aí na tela pra vocês acompanharem também, que é de segunda a sexta, começa 5 horas da tarde as lives, tá? O link tá aí na descrição e na tela, fechou? Apareçam lá, deixam um followzinho, se vocês quiserem assistir, né, tiverem de boa, vão ser muito bem recebidos. Lá pessoal, muito gente boa. Bom, vamos continuar aqui, como vocês viram eu tô um pouquinho diferente, minha mãozinha, ó, tô com um anel aqui, tô com uma tatu de caveira, de osso, né, de ossos. Aí vocês perguntam, por quê? Bom, basicamente eu consegui fazer 3 estrelas no nosso primeiro vídeo lá, né, eu fiz uma estrela, aí eu voltei hoje, um pouquinho antes de começar a gravar aqui agora, tentei fazer 3 estrelas pra ver se, né, liberava alguma coisa. Liberou, liberei um gesto, esse anel e essa tatuagem de caveira, fechou? Bom, vamos ver o que tem aqui, nosso Tinder virtual. Ó, posso ganhar um relógio se fizer esse aqui, esse mesmo? O que é isso? Eu gosto, eu gosto de passeios românticos, até que é algo de errado. Tá, essa aqui a gente já, a gente já viu essa aí, né, é... Pode, pode ganhar um relógio, vamos ver nessa aqui, como que é? Vamos ver. É... Sair em um encontro, bate papo. Vamos bater um papo com ela primeiro. Bater um papo com ela rapidinho, vamos ver, vamos ver. Vamos seduzir já, vamos dar um seduzir. A gente é ousado, vamos lá. Seduzir. Olá, quer entrar no meu carro e ir pra algum lugar legal, beira de estrelas? Hum, talvez ela mandou. Hum, boa, boa. E agora, a gente fala aqui. É... Confirmar, será? Vrum, vrum. Hum, ela gostou. Ela gostou, ela gostou. Pode mandar uma conversa fiada ou... Não, conversa fiada aqui. Oi. Oi, por que você me escolheu? Seduzir de novo, vamos lá. Bom, aqui estou eu. Quais são os seus outros dois desejos? Estou ouvindo. Como assim, mano? E aí, quer dar um rolê? Por que não? Escolhe um lugar, legal. Encontro combinado. Encontro ativo atual. Como que a gente faz agora? Ah, está ali, está aqui, ó. Cadê? Ué, como que faz? Encontro combinado. Tá, responde. Não dá para responder? Vou conceder de novo. Eu vou dar uma festa lá em casa e só convidei você. Que legal, então você não vai? Desculpa, foi mal. Não tenho permissão para sair. Tá bom. Próxima. Como assim, velho? Dá para sair com ela? O amigo que digitou isso. Desculpa. Quer dizer, não precisa pedir desculpa. Seduzir de novo. O que é isso, velho? Baleu. O que é aquilo mesmo? Esqueci, mano. Alguém aquilo. Prossiga. Confirmar. Demais. Seduzir de novo. Ô, eu queria sair para comer alguma coisa? Claro, parece ótimo. Então vamos. Como que faz? Caraca, como que faz aqui? Meu Deus, onde que é, velho? Encontro atual. Será que ela vai aqui já? Ah, sei lá, né? Sei lá, não estou entendendo nada aquilo ali. Bom. Ah, ela é Yacht, né? Opa! Chegou o cardápio agora. Olha, tem um precisinho. Oi, tudo bem? Vamos pedir alguma coisa? Vamos sim, vamos sim. Você quer uma aguinha? Pois não, senhora. Aqui. Pedir. Show, show. Se importa de servir as nossas cervejas? Não, né? Não! Servo sim, por que não, senhora? Estou muito, muito educado, tá bom? Vou servir aqui para nós. Vou medir aqui, tá bom? Dá licença que eu tenho um pouquinho de... Vamos aí. Olha que delícia. A coquinha. Show. Tem que servir a minha também? Errou. Vai, 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 vai. Boa! Nice. E agora? O cardápio tem ótimas opções. Tem mesmo, tem mesmo. Tem uma fatia de pizza? Tem uma pizza, tem uma batata, é isso? Então vamos. Pizza. Uma batata. Vamos pedir para nós aqui. Muito bom, muito bom. Tá curtindo, tá curtindo. Eu aceito umas fatias. Caraca, mano. Umas fatias. Então toma, senhora. Pega o vinho aí que tá caindo, senhora. Tá bom aqui. Ah, aviãozinho, aviãozinho. Opa! Minha comida tá meio sem tempero. Ah, isso aqui é tempero? Caraca, que é tempero, mano. É o tempero. Aqui, aqui, aqui. Ai, meu Deus. Vai dar tempo, não, senhora. Vai! Caraca, a boca. Toma! Bom tempero! O que você quer? A sua mão? Como assim? Não entendi, velho. Oh! Ah, não curtiu. Eu quero uma coisa, só não sei o quê. Isso aqui é uma batata, né? Tá ali. Essas feitas estão sem sal. Pode dar uma mãozinha? Posso sim, posso sim. Mas decide, né? Fala uma coisa, depois... Depois troca já. Coloquei um negocinho pra você, se você não quis. Então, vamos mandar um salzinho aqui pra ela. Pô! Pouco sal, pouco sal. Pode ceder a vela? Caraca, mas isso aqui é tudo. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Curtiu, curtiu. Vela, vela, vela. Sobe, cadê a vela? Aqui, aqui, aqui. Não, Igor. Boa, boa. Quer um brownie agora? Cadê o brownie? Não tem aqui? Ah, tem que pedir, tem que pedir. Rápido, rápido. Ô, senhora. Aqui, ó. Senhorita. A boquinha, o aviãozinho chegando. Ó, 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 ó. Ah! Curtiu, né? Obrigado, obrigado. E o que é nóis aqui, fi? Boa, boa. Ah, consegui dois coraçãozinhos, mas ganhei um reloginho. Ganhei um reloginho. Nice, nice. Página inicial. Boa, boa. Conseguimos. Conseguimos. Isabela, essa aqui. Vamos ver como que ela é. Eu gosto de passeios românticos. Até que algo dê errado. Tem um gesto ali, ela. Não, não. Deixar um próximo esquema aqui já. Isabela, mesma coisa falou. O que é aquilo? Não sei. Ah, Jennifer. Procura a pessoa certa pra gente sair e se divertir. Vamos tentar. Vamos bater um papo com a Jennifer primeiro. Vamos dar uma piada pra ela primeiro. Vamos lá. Uma piadinha. Oi, devolve o que você roubou. Ela. O quê? Meu coração. Estima-se que a cada ano o Monte Everest cresça a 4 milímetros. Ok. Palavras não podem descrever a sua beleza. Valeu mesmo. O que é isso, senhora? É pura sedução. Assim você está muito acima do padrão. Você é puro charme. Vamos sair do encontro? Claro, vamos nessa. Encontro combinado. Olha aqui. Agora sim está no esquema. Já aprendi como que faz. Aprendi como que faz já. Então, bora? Cadê? Só ir, né? Só ir. Vamos lá. Dois encontros, filho. Um vídeo só. Olá. Vamos tomar vinho. Caraca, tem muita coisa na mesa. Não gostei. Tem um extintor de incêndio, velho. Tem um extintor de incêndio, mano. Não vai dar bom isso. Cadê o vinho que ela quer? Esse aqui. Show. Me pode receber o vinho? Não, me importa não. Eu sirvo tudo aqui. Todas as minhas costais são todas folgadas. Opa, meninas? Não, quer dizer... Trago minhas tias para jantar, assim, sabe? Eu vim aqui para você. Show. Para mim, quer dizer, né? Agora para você, tá bom? Vamos lá. Olha, mirei certinho, hein? Você não vê isso todo dia, né? É, eu sei, eu sei. Cadê? Acho que a vela apagou. Eu ia precisar disso aqui, mas... Não tem problema, senhora. Cadê a vela? Ah, o fósforo. Tá aqui, ó. Aê! Será que é agora? Tanta coisa, tão pouco tempo, nem me fala. Cadê? Nossa, aqui é um tomate, mano. Então, tomate... E... E grama. Vamos lá. E o meu bife está sem pimenta. Caraca, velho. Tem que pôr a lista aqui para ela, será? Tomei. Não, não quero que pegue isso. Ah, só pôr a lista, ó. Show, show. Prendi, prendi. Calma. Show. Agora o bife sem pimenta, né? Ainda a pimentinha, a pimentinha. Ali a pimenta. Não, essa aqui é sal. Essa aqui é sal. E a pimenta? Aqui, aqui, caída. Calma aí. Calma aí. Não tô vendo, tô chegando. Foi, foi. Nossa, tá aqui em pimenta, senhora. Cuidado, hein? Tá perigoso, tá perigoso. Você que tá pensando de ketchup? Acho que também tá, hein? Falar pra você. Acho que também tá, hein? Aqui, ó. Ketchup pra você. Toma cuidado. Tá perigoso. É. Calma aí. Tive um probleminha aqui. Aqui, ó. Opa, desculpa, desculpa. Opa. Toma. Você não queria? Ah, sim. Ketchup, senhora. Ketchup. Não. Aqui, ó. Ah, deixa eu jogar no seu negócio? É isso que você quer? Desculpa, tá bom? É que eu tô pegando a prática ainda. Posso provar um pedaço da sua pizza? Da minha pizza? Cadeira, mano. Pra gente fazer tudo, tem que dividir a comida com você ainda. Nossa senhora. Calma a boca aí, vai. Vai logo, Zóiuda. Toma. Pedir alguma coisa? Tá saindo caro isso aí, hein? Tá saindo caro, mano. É muito careira. Pedir alguma coisa, vamos lá. Esse aqui. Miojo? Pedir. A sopa. Pode tostar meu creme brownie pra mim? Caraca, quer tostar o negócio, mano. Calma, calma. Não. Nossa senhora. Tá bom, será? Ah. Vamos comemorar com o champanhe. Vamos, vamos sim. Champanhe. Tô, tô profissa já, hein? Vou movendo os movimentos aqui, hein? Champanhe. Mas você nem comeu o negócio? Não! Não! Dá outro! Dá outro, velho! Nossa! Caraca! Sem querer. Tem que ir devagar aqui. Aí, foi, foi. Champanhe. Champanhe é cara, hein? Ah! Curtiu, né? É, eu sei. Boa, pessoal. Foi muito bom, mano. Três corações, ó. Liberamos um não sei o que é aquilo. A cor de unha, eu acho. Isso aqui é... Como que fala? Um gesto. Isso aqui, acho que é pra... Pra estrelete, eu acho, né? Estouro, mano. Estouro. Três estrelinhas. Caraca, estão aprendendo muito comigo. Fala aí, né? Eles estão aprendendo muito comigo aqui, mano. Nossa! Vamos ver o que liberamos aqui. Terminar o vídeo já. Ah, é cor de pele, mano. Nossa! Cor de pele. Unha. E de pulsa aqui, ó. Nossa! Reloginho também, que a gente tinha ganhado na outra lá, né? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, mano. De verdade. Tá da hora, mano. Tá da hora gravar esse... Esse vídeozinho desse jogo aqui, mano. Tá muito legal. Bom, se vocês gostaram, se vocês querem mais, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Beleza? Deixa aí um comentário, uma avaliação. Faça com seus colegas aí. Seus amigos que curtem... Que curtem jogos, curtem games. Fechou? Não se esqueçam de... Acompanhar as lives. Link na tela novamente. E na descrição. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Até lá. Um abraço. Valeu. Fui!